Um sábado de muitos gols para o Santos, se contarmos todas as vitórias do Santos neste sábado, que iniciou logo pela manhã com o Sub-15, vencendo o Jabaquara pelo Campeonato Paulista por 3x0, com gols de Madson duas vezes e Gabriel Neves uma vez, o treinador Fabrício Monte. E depois tivemos o Sub-17 também pelo Campeonato Paulista contra o Jabaquara, vencendo por 5x0, gols de Roberto, Juninho, Benício, Gustavo Assis e Felipe Kinelli, o treinador Helder Campos. Depois tivemos o Sub-20, um time mesclado para o Campeonato Paulista também contra o Mauá, e o Santos venceu por 3x0, gols de Rodrigo Cedra, Arthur Manuel e Dudu, o treinador Orlando Ribeiro. E depois tivemos também as Sereias, que venceu o Havaí Kinderman, por 3x1, com gols de Carol Baiana, Ketlin e Camila Martins. E o gol do Havaí foi de Lourdes Gonzalez. Olha, foi muitas vitórias hoje para o Santos, mas o que deu medo mesmo foi o Santos grandão, que venceu o Pai Sandu por 2x0, mas olha, depois de fazer um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo que deixou os torcedores Santista com a pulga atrás da orelha. Como que o Santos fez um primeiro tempo ruim? E não é que melhorou tudo isso no segundo tempo, não. É que tivemos ainda um segundo tempo preocupante. Mas aí, como se diz, vai valendo o peso da camisa e o Pai Sandu foi cansando. E o Santos, com as modificações, as substituições que o Carilli fez, deu aquela melhorada e aquela sustentada no Santos para poder chegar ao gol. Mas deixou o torcedor preocupante, porque um primeiro tempo muito fraco, que o Santos teve apenas uma bola de cabeça que o Enzo tentou cabecear para o gol, e ela foi desviada pelo zagueiro, e aí saiu o escanteio para o Santos. Mas deixou o torcedor do Santos muito preocupado. Eu queria chamar a atenção, não dá para você entender a arbitragem. Aos seis minutos, o jogador do Pai Sandu fez a mesma falta em cima do Aderlan, aquela falta quando o Reiner foi chutar, que foi contra o Bragantino, e ele errou o chute e foi em cima do zagueiro, do atacante, e aí o juiz chegou e deu o vermelho direto. E hoje, o mesmo lance, o mesmo lance, o rapaz chegou e atropelou o Reiner, que foi muito mal no jogo, e olha, o juiz deu apenas um cartão amarelo. Às vezes você não entende a arbitragem, como que deixa as coisas correrem do jeito que corre dentro do campo, e você, às vezes, atingiu o Varadí e não corrige o erro do árbitro. Mas olha, foi um jogo terrível para o Santos. Um jogo onde o Santos jogou muito mal. Os jogadores, hoje, parece que estavam desconcentrados. Ou, talvez, pegou esse tempo todo para treinar e não treinou. Porque é isso que me preocupa. O porquê que, quando o Santos pega esse tempo todo para treinar, o Santos volta, talvez, até pior do que quando estava jogando. Por isso que eu gosto quando joga segunda, terça, quarta, quinta, sexta, direto. Porque aí você não treina, você só joga. Mas, claro que você não pode jogar todos os dias, mas é bom quando joga no domingo ou no sábado, na quarta ou na quinta. Que aí você não precisa ficar treinando. Porque não dá para entender. Você tira todo esse tempo para treinar e você volta uma lesma dentro de campo. Você erra todos os lances. Você não consegue dar um passe para um companheiro. Porque o primeiro tempo do Santos foi judiado. E não adianta falar do menino lá, do Enzo lá, que foi muito mal, foi muito mal. Porque a bola não chegou nele. A única que chegou, ele cabeceou para o gol. Foi a única bola que chegou para ele. Porque, olha, o meio campo do Santos não conseguia sair jogando lá de trás de jeito nenhum. Porque quando pegava a bola, jogava no pé do Paysandu. E o Paysandu aproveitou e foi para cima. Porque os erros do Santos, que foi muito grande nesse jogo. Então, para mim, foi uma partida muito fraca do Santos, apesar dos 2x0. Porque ele fez os 2x0, como se diz, pelo tamanho, pelo peso da camisa. Porque era jogo, de repente, até para o Santos perder dentro da Vila Belmiro. Porque o chute mesmo para o gol foi na hora do gol do Pedrinho, aos 22 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol que o Santos deu mesmo no gol do Paysandu. Foi um jogo que o Santos deixou muito a desejar. Aí, fez 1x0 e depois deu aquela equilibrada no jogo. Porque a entrada do Furt e do Pedrinho no intervalo já deu uma melhorada ali no Santos. Não que o Santos começou a jogar muito. Mas começou a preocupar um pouquinho mais o Paysandu. E aí, o Paysandu correu muito, correu muito e também cansou um pouco no segundo tempo. Mas aí, prevaleceu, talvez, os jogadores, o nível dos jogadores do Santos. Mais do que o do Paysandu. E no final ainda, aí veio o segundo gol, lá no finalzinho. Um jogo que deixou muito mesmo preocupado o torcedor do Santos. O Carilli tem que rever as laterais, porque estava muito mal o Reiner e o Aderlan no jogo de hoje. Com o Xermão depois entrando e o Rodrigo Ferreira entrando pela esquerda, deu uma equilibrada no Santos. Para mim, o Santos hoje teve uma nota fraca, fraca, apesar dos 2x0. Para mim, o João Paulo, uma nota 5,5. Não, não prejudicou em nada. A bola chegou para ele ali e ele deu conta do recado. Apesar de até bola furada, chutaram no gol. O Aderlan, para mim, muito fraco hoje no jogo. Um 4 para o Aderlan, um 4 para o Reiner. Uma dupla de Zagani, o Gil, um 6. O Joaquim, para mim, um 5. Estava um pouco distraído o Joaquim. O João Schmidt e o Pituca, para mim, um 5,5. O Otero, para mim, um 4,5. O Juliano, um 5,5. O Enzo, a bola não chegou para ele. Eu vou dar uma nota 5 para ele. E o Guilherme, para mim, foi um 6,5. Um 6 para o Guilherme, pela correria dele, pela tática dele ali de ajudar muito ali atrás. O JP Sherman, que entrou para mim, um 6. O Furt, que entrou também, para mim, um 6. O Pedrinho, esse sim. Esse eu vou dar nota 8, porque ele desequilibrou o jogo. O Pedrinho, para mim, nota 8. O Rodrigo, o Rodrigo Ferreira, que entrou ali pela esquerda ali, uma nota 6. E o Tomás Rincon, que entrou já no final do jogo ali, não dá nem para você dar nota para ele. Uma nota 5 para ele, que entrou ali, deu umas corridinhas ainda. E o Carilli, para mim, uma nota 6. Pelas substituições que ele fez ali naquele segundo tempo. Mas olha, deixou o Santos, o torcedor do Santos, sim, preocupado. Eu queria entender, eu queria saber isso daí. O porquê que o time para, pega 10, 15 dias de boa, de folga, e não volta rendendo nada no jogo. Precisa agora fazer mais um jogo, mais dois jogos, para o time começar a se engrenar. É por isso que eu digo, se pudesse jogar essa Série B três vezes na semana, três vezes para acabar logo, para acabar logo, acabar essa frição logo, seria legal. Ou talvez jogar em dois, em dois dias. Mas é claro que não dá, porque as viagens são longas. Não dá nem para reclamar, porque olha, são apenas 37 jogos mais na temporada. Aí tem gente que fala que vai viajar longe. Mas vai viajar longe, mas tem tempo para viajar. Tem sossego para viajar. Tem avião para poder ir tranquilo. Então dá para ir sossegado. É uma Série B que eu acredito que o Santos vai sim tirar ela de letra. Eu acredito, porque o jogo que o Santos fez hoje, fraquinho, fraquinho, e acabou vencendo por 2 a 0. Mais valeu a vitória do que o futebol que o Santos jogou dentro de campo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Já ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.